Essa é a cidade de Chimbote, na beira do Pacífico, próximo a Trujilo e entre a cidade de Cazman, uma cidade mediana com mais de 100 mil habitantes, cidade muito hermosa, muito interessante, muito movimentada, estamos aqui passando seis e meia no pico da cidade, cidade movimentada, um trânsito muito forte, já vimos o estádio de futebol dela, cidade grande, Chimbote, tem um time de futebol aqui famoso, o Ambargues, algo como o Taz, a Ciudad, a Ciudad, estamos aqui agora na Avenida José Pardo, na cidade de Chimbote, norte do Peru, eco-expedição climática, marcas sustentáveis do Brasil, em toda a América Latina, cobrindo os principais pontos desse imenso continente norte-americano. aqui, considero, quantos mil habitantes aqui, quantos mil habitantes aqui, quantos milhões de pessoas vivem aqui, 100 mil, 100 mil habitantes mais ou menos, mais ou menos, pouco menos. Qual é o time de futebol aqui, time de futebol, equipe, equipe de futebol? José Gálvez, José Gálvez, a primeira divisão que eu juro a ele, a Libertadores disputa ou não? Não, José Gálvez, graças. Equipe José Gálvez é a equipe de futebol que disputa aqui, em esta cidade de Chimbote, José Gálvez, é uma equipe peruana aqui, olha o movimento caralho, o negócio pega fogo aqui, olha a cidade, estamos pegando aqui o burburinho, como nós pegamos ontem em Lima, a capital do burburinho, hoje pegamos o burburinho aqui na cidade de Chimbote, gente pregando o evangelho, e o movimento aí na cidade, muito grande. Vamos, obrigado, entrar no meio da cidade de Chimbote, para ir até Trujillo e Chiclayo. Chiclayo é a cidade onde jogou o Santos Futebol Clube com Juan Aurique, que é o atual campeão peruano de futebol, essa é a região onde nós estamos passando aqui no Peru, muitas, aqui menos triciclos, bicicletas, a policia de trânsito aqui acompanhando, está aqui a nossa frente, movimento aqui, dá nada, movimento grande, muita gente aqui, as lojinhas, se fora Camelote, movimento, aqui vamos secar um pedaço porque pegamos o tráfico pesado, vem na hora de rush, seis e meia, movimento para tudo calar, acho que passa de cem mil habitantes na cidade, na cidade, na equipe de José Galvez, é a equipe de futebol com estádio maior que o da Vila Belmiro, estádio grande. Hoje é o décimo oitavo dia da Expedição, já tem quase sete mil quilômetros até agora, 46 mil e 700 quilômetros rodados, desde a sua abertura no dia 11 de março na cidade de Santos, em São Paulo, isso contando apenas o trecho rodado com o carro, se nós considerarmos também o trecho de avião entre Lima e Panamá, estamos hoje com mais, com certeza, com mais de 15 mil quilômetros entre rodados e voados, hein, e somente o trecho de Lima até o Panamá vai mais de 3 mil quilômetros, mais ou menos, e de volta 6 mil, então já estamos contabilizando 13, 14, 15 mil quilômetros até o dia 28 de março, a nossa Expedição deverá passar mais de 20 mil quilômetros entre rodados e voados, um verdadeiro marco na América Latina.